Mas agora vem comigo na 3, vou voltar ao vivo com a Revana. Lembra que no intervalo nós mostramos? Me dá a imagem. Olha lá o Peba lá, ó. O cara foi furtar a faca, menino. Eu gostei, foi dar ajeitada. Ajeitada! Viu, Dudu? Ajeitou! Vai dar outra ajeitada na cueca. Ó, passou a faca pro lado. Só que aí ele não contava que o dono da loja veio pra fazer a sopa, né? Ou cozinhar um feijão. E aí, como é que terminou essa história? Onde tudo aconteceu? Conta pra gente, Revana. Olha, Branquinho, essa situação é bem inusitada. Nós estamos numa loja de utilidades que fica no setor Estrela Dalva, região noroeste de Goiânia. Pra que vocês de casa tenham ideia de quanto o dono já se preparou pra evitar os furtos, aquela ali no final foi a câmera que flagrou esse homem cometendo o furto das facas. E aí, ó, daqui pra cá são pelo menos sete câmeras instaladas só aqui no fundo da loja. E aí a gente vai chegar aqui no local onde estavam as facas que esse homem furtou. Foram duas dessas aqui, ó, dessas aqui que ele colocou dentro da roupa. E aí o dono, que é o Augusto, né? Quando percebeu isso pelas câmeras, imediatamente já pegou essa aqui, ó. Uma panela de pressão de 10 litros branquinho, isso daqui causa um traumatismo craniano, porque é pesada. Vou falar aqui com o Augusto, entregar a panela aqui pra ele. Augusto, muito boa noite pra você. É uma situação inusitada, né? Até engraçada, mas não é nem um pouco engraçado o que essas pessoas estão fazendo aqui no setor, né? Cometendo esses furtos sempre que tem aqui uma oportunidade. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Braquinha? Boa noite pra todo mundo. Pois é, aqui direto estão roubando aqui na loja. Algumas vezes a gente pega, manda embora, né? Mas eles sempre estão aqui. Não tem como, esse povo é corajoso. Mas hoje eles ganhou uma panelada na cabeça, hoje matei uns pioi. Você, a gente viu nas imagens ali, que você aponta a panela pra ele e ele já sai imediatamente, te entrega as facas. Isso, isso. Na verdade, ele mesmo colocou aqui na prateleira, né? E foi embora. Aí lá fora ele ganhou umas paneladas na cabeça lá e botou ele pra correr. E já teve outra situação, já roubaram rodo, já roubaram outros produtos aqui como brinquedo, né? Essa foi só uma das situações. Então... Tem mais ou menos um mês, o Augusto tava contando, que teve um que viu uma churrasqueira ali do lado de fora. O pessoal parece que queria fazer um churrasco, né? Num dia um leva a churrasqueira, depois no outro dia a faca. Esse também você conseguiu recuperar? Esse eu recuperei. Inclusive agora tá tudo na corrente lá, no cadeado. Eu tive que descer lá na favela, lá embaixo, e recuperei a churrasqueira. Consegui, graças a Deus. E aí, Augusto, você tava me contando que tem outros vizinhos aqui que estão passando por isso, né? Supermercado, outras lojas aqui perto. E qual que é o pedido final? Bom, aí o que eu peço é mais segurança aqui pra todos nós, né? Mais viatura, prender essas pessoas que estão roubando aqui de nós, né? Pelo menos dá uns seis meses lá de cadeia pra ele. Eu sei que não fica muito tempo mesmo, mas pelo menos sai daqui um pouco aqui, né? Que atrapalha muito a região, né? Tá certo. Muito obrigada. Tá aí, né, Branquinho, o pessoal pedindo mais policiamento pra poder ter mais segurança aqui, já que as câmeras não coíbem mais a presença dessas pessoas que se dispõem a furtar. E a gente sabe que de pouquinho em pouquinho o comerciante acaba tendo um grande prejuízo. Volto aí com você. É verdade, Revana. Esses pebas, e como ele disse, desceu lá pra buscar porque eles trocam e a troca de micharia ou pedra de craque. A gente sabe como é que a coisa funciona. É difícil trabalhar, né? Inclusive lá no início da imagem, lá, ó, aí, ó, foi tudo conversado, tudo conversado. Conversou e ele devolveu. E no início da imagem dele pegando a faca, ele faz igual o Michael Jackson, ó lá, ó, no início, né? E não, ó, ele faz no início, ó, igual o Michael Jackson fazia. Valeu, Revana, muito obrigado aí. Agradeço o comerciante. Fez igual o Michael Jackson. Au!